Está a fim de se divertir? Então entre no Ritmo da Fé! Adorável coração Por Jesus, seu Filho amado Viverei em oração Mãe de ternura De nosso Senhor Exemplo de fé De esperança e amor Elizabeth Mãe de ternura De nosso Senhor Exemplo de fé Esperança e amor És por Deus iluminada Vida onde a graça habita Santa Virgem da Guada Que teu povo necessita Deus chamou e viu primeiro Conhece teu coração Quem de ti se aproxima Faz da vida uma canção Mãe de ternura De nosso Senhor Exemplo de fé De esperança e amor Mais uma vez Mãe de ternura De nosso Senhor Exemplo de fé De esperança e amor De esperança e amor Sempre disponível a Deus És modelo de missão Deu ao mundo Jesus Cristo Nos tornando sempre Mãe de Deus Mãe de Deus E também nossa Doce Mãe do Redentor Mãe de Deus És exemplo de ternura Templo de fé Esperança e amor Esperança e amor É agora É agora É agora Então vamos lá Oi Gi Tudo bom? Bom Você já sabe Que você é uma grande inspiração Para mim Para minha música Para minha fé Desde que eu me entendo Por gente E canto música católica Você foi uma grande inspiração E é uma grande inspiração Mas além de você ser Uma grande cantora Com essa voz linda Você é uma mãe maravilhosa Uma mãe dedicada Um exemplo De maternidade E é por isso que eu te amo demais Eu queria te desejar Um dia das mães maravilhoso Repleto de paz De amor E que a nossa amizade Continue durando Para o resto da eternidade Porque você realmente Amiga É uma mulher muito especial Parabéns Tá? Um beijo Karen Ah, eu amo essa menina Eu sou assim Encantada com o trabalho dela Com a disponibilidade Com a simplicidade da Karen Sabe? Ela é muito humilde Sim, a gente comentava Nessa semana A gente recebeu a Karen Fui na quarta-feira Aqui na Rádio Catedral E falava sobre isso Pessoal tão simples Eles tão humildes E autêntica E autêntica Aquele gentil dela Ela é o que é Ela fala com a vida dela Ela não tem assim nada Não esconde nada Ela é aquilo ali Aquela sinceridade Aquele sorriso Aquele talento Porque eu assisti um espetáculo Já tinha assistido ela Na peça Francisco de Assis Mas depois assisti ela Num espetáculo No Notre Dame Que ela me convidou Para participar Lançando as canções Do Valdeci As canções infantis Olha Como eu queria Que o Brasil inteiro O mundo inteiro Visse aquele espetáculo Ela é um todo Ela é uma artista Assim De uma alma muito grande Mas de mão cheia Feliz dia das mães Para ela também Feliz dia das mães Para ela também Pedro Querida Tia Gislene Aqui quem fala É Ricardinho E eu estou mandando Essa mensagem aqui Primeiramente para dizer Que Deus me deu a graça De não só ter uma mãe na terra E uma no céu Mas como ter várias mães na terra E com certeza absoluta A senhora é uma delas E eu queria agradecer Por tudo que a senhora Sempre fez por mim Por cada preocupação Por todos os ensinamentos E dizer que eu sou Uma pessoa maravilhosa E que eu te amo muito Tá bom? Fica com Deus, tia Parabéns pelo seu dia Ô meu lindo Ricardinho Olha Vou te cobrar E quantas vezes Você foi Mamãe Fui chamada na escola Sua avó, né? Fui chamada na escola No Salesiano E lá ia eu resolver As peripécias As traquinagens Do Ricardinho Que tem uma alegria Um coração imenso Mas ele não fazia nada Que prejudicasse os outros Não Uma vez Acho que foi só Que ele conseguiu isolar Uma bola Por cima do Salesiano Chutou uma bola Na aula de educação física Você vê Um talento Que devia ser aproveitado Exatamente Não tinha que ser Não é? Então eu lembro Que eu fui lá Punição Então ele exagera Um pouquinho O Ricardinho É muito acelerado Mas olha Hoje não Hoje é um menino Ele cresceu Ficou um menino de ouro E ele é meu filho Sim Eu levei ele muito Para minha casa Por causa de situações Que a gente sabe Que acontecem Em todas as famílias Mas com a graça de Deus E ele cuida Da minha mãezinha Ele mora com mamãe Então Ele é filho também Eu agradeço A você Ricardinho Por tudo que você faz Pela minha mãe E pela sua avó Mais uma? Nesse dia das mães Estou aqui Para agradecer Aquela que é A minha segunda mãe Apesar de ser minha tia Posso sim Considerá-la Como minha mãe Também Uma pessoa Que sempre me apoiou Desde que eu era Pequenininho Criancinha Sempre me ensinou As melhores canções As músicas mais bonitas Mais melódicas Mas acima de tudo As músicas Com o melhor conteúdo possível Conteúdo cristão Conteúdo de Deus Conteúdo de amor Oh meu Deus Esse é Ismael Fui catequista dele Olha só E preparei o Ismael Sou madrinha De Crisma Sou madrinha da Gabriele Também Que canta junto comigo É filho da minha irmã E é um menino Também muito especial Foi um Assim Uma criança Ótima Daquelas Que toda mãe queria Nunca deu trabalho É Ismael Sempre foi um exemplo De criança De educação E também Que eu acho bonito Ele conserva a fé Ele continua engajado Lá na paróquia dele São Judas Tadeu Né Niterói Junto com a irmã Minha filhada também De batismo A Gabriele Que é catequista Mas Ismael É um doce De menino Você vai longe Ainda vou te ver Desembargador E quem sabe Ministro da Justiça Opa Tia Feliz dia das mães Muita luz Muito amor Você é muito querida Por todos nós Você é uma linda E quero te desejar Tudo de melhor Nessa vida E mais um dia das mães Aí pela frente Um beijo Fica com Deus Te amo Ana Carolina Você também É especial De uma maturidade Para a sua idade Né Mas a vida também Acho que te forçou A isso A amadurecer muito cedo Por tantas dificuldades Que você passou Mas você enfrentou Tudo isso Com um sorriso E com essa Como eu posso dizer Você tem uma autoestima Que muita gente Admira em você Né E Eu acho que você é um exemplo Para muitos jovens De superar dores Dificuldades Obstáculos na vida E vencer Sempre com um sorriso E sempre colocando Todo mundo para cima Nunca vi você desanimada Reclamando de alguma coisa Era Teria até motivos Né Teria motivos A vida te deu motivos Mas você Passou por cima De tudo isso E tem um coração De ouro Nossa Ana Carolina Você é uma menina de ouro Obrigada por tudo Que você é Na nossa vida Para a nossa família Pela amizade também Que eu acho linda Com você E com a Letícia Diz Lene Convivemos grande parte De nossa juventude Estou feliz Em poder falar De você Pois falar de você É falar de família É lembrar Dos encontros religiosos Que trabalhávamos É lembrar De pai De mãe E dos nossos irmãos É lembrar De bons momentos E quem conviveu Com você Como eu convivi Sabe que você É uma grande amiga Tem um coração grande E é muito íntegra Coisa rara hoje em dia Resumindo Você é uma pessoa Com a voz doce E a alma pura Um beijo De sua amiga de sempre Angélica Ah sabia Angélica Você também Marcou o meu coração A primeira vez Que eu fui a cachoeira De Itapemirim Que eu conheci O padre Zezinho Lá anos depois Ao Espírito Santo De Deus Foi você e sua mãe Que nos deixou Que era uma mãe Para mim também Nos deixou tão cedo E assim A vida nos colocou Uma do lado da outra Porque você era muito jovem Quando ela partiu Você era uma adolescente De 15, 16 anos E eu tive a graça De acompanhar E dar continuidade Claro A nossa diferença É talvez 5, 6 anos Eu não sei Mas eu me senti Um pouco mãe Dela Sabe Da Angélica E caminhei junto Com ela Na fé Nos movimentos De igreja Mesmo com a dor De ter perdido a mãe Como ela perdeu Ela Ela continuou junto Ali firme Na fé E até hoje Continua também Sendo uma menina de Deus Apaixonada por Nossa Senhora E uma grande amiga mesmo Passamos poucas e boas juntas Afrontamos também Muitas juntas Né Angélica Mas tudo assim Dentro do que Da formação Da educação Do que a fé Também nos mandava Caminhar Te amo muito Você é muito linda E preciosa pra mim Bom, esse é um programa especial No Ritmo da Fé Hoje com a Gilene Cantini Homenagem às mães Mas a gente está aqui Homenageando a Gilene Cantini Também Viu, Gilene? E essa homenagem Quando a gente homenageia Você está homenageando Todas as mães Da família catedral Aquelas que fazem parte Da nossa história De vida Que fazem parte Que são colaboradoras Da rádio Funcionários da rádio Que são mães E ouvintes Que são mães Enfim Então essa é a nossa Homenagem pra você Agora é o seguinte Vamos dar uma acelerada Aqui porque Se você pensa Que só tivemos Cinco áudios aqui Aguarde É melhor você Ouça tudo com calma E depois você Exatamente Vamos lá Lúcio É um discurso de cada um Gi, parabéns pelo seu dia Parabéns por ser uma mãe Amorosa Atenciosa Preocupada Sempre presente Tudo de melhor pra você Em todos os setores E áreas de sua vida Muita paz Muita luz Muita proteção de Deus Tudo de melhor Um super mega beijo Da sua sobrinha Dani Dani Depois eu falo pessoalmente Islene Aqui é o Felipe de BH Tô passando primeiramente Pra agradecer sua amizade O seu carinho de sempre É muito bom Poder contar Com a sua amizade Sabe O tanto que eu sou seu fã Fã da sua pessoa Do seu trabalho Que começou bem antes De nos conhecermos pessoalmente E quando nos conhecemos É a realização de um grande sonho Então tô passando E pedindo a Deus Que abençoe sua vida Proteja seus passos Ilumine sempre sua carreira Aproveitando esse mês de maio É um feliz dia das mães Que Nossa Senhora Sempre acompanhe seus passos Te fazendo sempre Esse exemplo de mãe De família que você é Um grande beijo Muita saudade Nossa que alegria Filipe Nossa Tem mais Falar de uma pessoa De aura iluminada Com a Deus Tive o prazer de conhecê-la Há mais de 30 anos Partilhamos momentos familiares Assim como O lançamento Do seu primeiro Alipê católico Convite Até muitos Bastidores De shows Pelo Rio e São Paulo Nessa altura Minha madrinha de Crisman Tanto semeou Que hoje Cole O jardim De seu amor Abraço afetuoso De um abençoado Dia das mães Sua filhada Rosane Picholini É que ela tem muitos afiliados É Beleza Então ouve mais Olá Gislene Feliz dia das mães Tudo de bom pra você Muita saúde Muita paz Não só nesse dia das mães Mas sempre Que Jesus continue te abençoando Um grande beijo Um forte abraço Tchau Salina Salina Nossa Vinte Vinte e cinco anos comigo Eu não reconheci a voz Salina Parece até uma radialista Tislane Cantini Aqui é Padre Fábio E gostaria de dizer da alegria De poder dirigir essa mensagem A você Nesse dia tão especial Que é o dia das mães Sabendo da mãe que você é Essa mulher forte De garra De persistência Que cuida com tanto zelo Com tanto carinho de mãe Dessa família Nessa data você merece Receber Das bênçãos de Deus Toda a força necessária Pra você continuar Trilhando essa missão De ser mãe Então eu posso Pedir a ele Simplesmente Que cuide de você Que você Que canta Maravilhosamente A beleza da mãe de Deus Através das suas canções Possa colher Através do seu dom Essa força do Senhor Pra continuar Sendo uma mãe exemplar Sendo essa mulher Forte de fé Essa mulher firme Na sua caminhada de igreja Então que Deus te abençoe muito Parabéns pelo dia das mães Parabéns pela mãe que você é Parabéns pelo amor de mãe Que você canta A todos nós Tá bom? Um beijo grande Deus te abençoe muito Haja coração tem mais Grande, grande, grande Para o Fábio Oi, Heleninha Confesso que fiquei aqui Com outras palavras Pra expressar Como eu vejo como mãe E a única que define Eu encontrei em seu próprio nome Gislene Maria Isso Maria É a mãe de todos É aquela que acolhe Que cuida Que dá amor E é isso Ter amor no coração A faz ser admirada E amada Pelos seus filhos E por nós Um beijinho E feliz dia das mães Aurora e Cristina Aurora e Cristina Minha querida irmã do coração Felizes os anjos Que me acolheu como mãe Pois é exportadora De uma alma generosa E iluminada Te amo muito Beijos doces Da sua prima Fabíola Fabíola é especial também Todo mundo noção Bença Dindinha Que é a sua sobrinha Filhada Gabriele Tô te mandando essa mensagem Pra desejar Um feliz dia das mães E você merece Ter um dia muito alegre Porque é uma mãe Generosa Carinhosa Caridosa E que Deus te abençoe E abençoe também Sua família Um beijo É meu xadão Falar dessa prima Querida Que é a Gislene É muito fácil Porque ela tem Essa vozinha angelical Que emociona Que nos dá orgulho Então eu peço a Deus Que continue abençoando ela Com esse jeitinho Meio e carismático De conquistar as pessoas E desejar a ela Um feliz dia das mães Ela que é mãe De duas bênçãos O Gabriel e a Ana Um beijo minha prima querida Pelo dia das mães Querida Gislene Pai aqui um pensamento Da Maria Tereza De calcutar pra você Onde quer que Deus O tenha colocado Esta é a sua vocação Não é o que fazemos Mas o amor Com o que o fazemos Que conta Você nasceu Minha filha Para amar e servir Que Deus te abençoe Por ser mãe Por ter um coração Cheio de graça E uma alma gerada Pelo amor Beijinho no seu coração Que eu amo tanto Maris Estela Boa tarde Meu coração está encantado Em poder dar-lhe os parabéns Gislene Cantini Dia das mães É um dia extraordinário Para aquela que soube ser mãe E continua sendo Deus lhe abençoe Protege e guarde E a benção do Senhor Possa realmente Se fazer presente No seu coração Neste dia tão maravilhoso Dia das mães Amém Um abraço Amém Olha, vocês vão me dar licença aqui Porque tanta gente Que falou Que eu queria Assim retribuir Mas eu vou falar Com eles pessoalmente Mas Padre Gilvaldi Foi o primeiro Que eu entrevistei No meu primeiro programa Aqui na Rádio Catedral No Voxi Day Há 20 anos atrás Ele chegou na minha paróquia Eu tinha 8 anos de idade E me acompanha Até hoje Ele acompanha a minha vida É um sacerdote Que eu tive Assim A alegria De conhecer ele Sendo ordenado E fazendo 50 anos De padre Né E tem uma história Que essa Essa vai ficar Para a história Da Rádio Catedral Que vocês têm que gravar Naquela época existia Quando a Rádio Catedral começou Existia Orelhão Então ele era pároco Existia ficha de Orelhão E Orelhão Ele era pároco Da paróquia Nossa Senhora do Rosário São Benedito Em todas as missas Ele falava E dava fichas Para o pessoal Ligar para a Rádio Catedral E pedir minhas músicas Então não foi só O padre O pai de Zezé e Camargo De Luciano Fazia isso no filme Não Padre Gilvaldi Eram todas as missas Quem não tinha ficha Para Orelhão Ele estava lá Dava a fichinha Pede a música Da Gislene Cantinho Mãe é aquela Que dá carinho Que conforta E que doa sua vida Que sai de si mesma Para doar sua vida Para o outro E Gislene Você ter uma vida Uma missão Um testemunho Muito grande Que é um testemunho Que conforta Que dá carinho E que doa sua vida Para a igreja Para os irmãos Para os pastorais Através da música Através do próprio Testemunho de vida Então Gislene Parabéns Pelo Dia das Mães Muitas felicidades Por esse dia Pela Mãezona Que você é Da Ana Letícia E do Gabriel Mas também Por esse espírito materno De acolhimento De doação De serviço Que você dá Para a igreja Para todos nós Parabéns E muito obrigado Pela sua vida Ai Rafael Obrigada pela sua também Nossa Esminha da Especial Olá queridona Quem está falando aqui É Inês Luzia Sua prima Sua companheira De infância Adolescência Quanta coisa Nós já passamos juntas Não é verdade? Nossa é isso mesmo Quero deixar aqui O meu carinho O meu amor Que você Continue nos encantando Com a sua voz Com a sua música Com seu amor a Deus E a Nossa Senhora Um grande beijo No seu coração Amém Um beijo Um beijo também Te amo muito Conheço a Gislene E a sua mãe Há mais de 40 anos Tivemos um convívio Muito fraterno Durante a nossa juventude Enfim Tenho aqui um carinho E umas recordações Muito especiais dela Na nossa época de mocidade E com certeza E com certeza Aqui em poucas palavras Posso te dizer Que ela foi uma pessoa Que te transmitiu Com toda certeza O verdadeiro caminho Do céu Essa na minha opinião É a herança maior Que ela está te deixando Ela está te conduzindo Ao paraíso É isso que ela vai te deixar Como herança É isso que ela está te deixando Como o maior legado dela De mãe E de esposa Essa é a recordação Maior que eu tenho dela Artuzinho Artuzinho Nossa, meu amigo também De grupo jovem Irmão da Angélica Menina exemplar também Conheci Esta voz Suave E essa pessoa Suave Esta Evangelizadora Suave Esta mãe Suave Esta Catequista Suave Há muitos anos Pedi a ela Que cantasse Alguns cantos meus Ela cantou Um CD inteiro Divulga muito Bem as músicas Tem um programa E onde ela vai Ela passa a doçura E a ternura dela Então É claro que Numa festa De rádio Onde ela De novo Joga a sua ternura Sobre o povo É claro que eu quero participar Estou abençoando O dia de amanhã Por tudo o que você Gislaine Foi É e será Sua família também Rezo por você Rezo por você Sou grato a você E vejo o bem Que você Fez e faz Aí no Rio de Janeiro E em outros lugares Onde foi E onde vai E Zislaine Continue Iluminada E iluminadora Nossa Esse daí Foi demais Padre Zezinho O ícone O grande pioneiro Da música católica Não só no Brasil Agora vocês deviam ter me avisado Que era tanta gente Porque depois vai ficar Parecendo que eu falhei Com os outros Que não vai dar pra falar De todo mundo Que eu amo o que falou Eu fui ser Mãe uma mensagem De lá Eu fui dar uma mensagem Pra cada um Porque não acabou não Jislaine Olá Jislaine Um feliz dia das mães É o que eu te desejo Seu irmão mais novo E você é minha irmã do coração Uma boa mãe também Uma grande mãe Troquei muita falda É o objetivo É o objetivo Ricardo Nossa Jislaine Parabéns Parabéns pelo dia das mães Parabéns Por tudo que você representa Para a nossa família E pelo legado Que você vai deixar Como exemplo Para os seus filhos Para os seus Irmãos Para toda A sua família Que é você amar Como você ama Como você ama A sua mãe Terezinha Esse exemplo É um exemplo A ser seguido Por todos nós Amar primeiro A nossa mãe Assim como Nós amamos Maria Santíssima E ela Amou Jesus Parabéns Parabéns Deus more sempre No seu coração Esses 33 anos de casado E provaram Mães Que você continue Essa mãe carinhosa E dedicada A família Parabéns Também Porque você Com ternura De mãe Realiza o projeto De Deus E consola Muitos corações Através Da amor A Gisele Minha irmã Única Acabou? Não Minha querida irmã Senhor Meu Deus Mãe Numa prece Rendo a voz Profunda gratidão Pela mãe Que Gislene Vem representando Sua alegre E confiante Presença Ensina aos filhos E a nós também A vivermos o amor Acolhendo os irmãos Com ternura Educadora Que sempre será Transmite aos filhos E a todas as crianças Coragem E perseverança Para vencerem As dificuldades De nossos dias Isso Ela o faz Com um sorriso Nos lábios E Jesus No coração Rezo e canto Ao Pai Eterno Como vida Um hino A vida E gratidão Louvores e glórias A vós Senhor O abraço Carinhoso E admiração E admiração De sua mãe Como é que vocês conseguiram isso? Isso aí é para você guardar Todos esses áudios Né Elizabeth Martins Guardar sim Como relíquia Porque são Declarações Não apenas Ah vou participar Do programa de rádio E deixar a mensagem Não Pessoas que pararam Para gravar Porque tem Essa admiração Por você E é claro Que a gente aqui Não vai ter oportunidade De colocar Todo mundo Que gostaria De deixar a mensagem Para você Então cada uma Dessas pessoas Estão representando Outras Dezenas E centenas De pessoas Que queriam Deixar homenagem Para você Pelo dia das mães Mas falta um Mãe Só para te dizer O quanto que eu te amo Muito O quanto você é especial Na minha vida Se não fosse você Não seria Eu não seria Nada Né É clichê Mas é a maior verdade Do mundo Eu queria te dizer Que você seja muito feliz Nesse dia das mães Conte sempre comigo Sempre 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 Seu filho te ama muito Ama muito 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 Tá bom? Um beijo grande Para você E feliz dia das mães Experimentar E de construir Com coração aberto Que no momento certo Tudo é de fim E você não vai falar? É o que precisa E aí? E aí? É, faltou na Letícia, né? Ela não tem que te dividir com todo mundo Você tem muitos filhos E aí? Eu tô, Alex Ah Estamos aqui contando com a participação especial do Aina Da central de relacionamento Sabe com a gente aqui Pelo violão ali Nossa, eu tô até agora sim É chocada Eu tenho tanto Pra te falar Mas com palavras Não sei dizer Como é grande O meu amor Por você Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar E o infinito Nada é maior Que o meu amor Nem mais bonito Me desespero A procurar Alguma forma De me falar Como é grande O meu amor Por você É isso Não tenho palavras E todo mundo já falou Minha mãe sempre dócil Sempre Suave Eu quero Eu quero Eu quero Abraçar a todos Os que mandaram A vocês, né? Por essa Eu não esperava, né? Tô aqui Sem palavras Comendajando Julene Cantinho Obrigada A todas as mães Da nossa família catedral Desse programa especialíssimo Meu programa foi musical Mas foi Musical, claro Como sempre Mas teve o lado Corrético Teve o lado da família E Porque você, Julene Faz parte da nossa história Da Rádio Catedral Já há tanto tempo Não é de hoje A gente sempre comenta isso E essa é a maneira de dizer Muito obrigado Que você continue Com a sua missão Tão maravilhosa Tão linda Tão bela Junto A nossa Rádio Catedral E junto à igreja Nossa do Rio de Janeiro Obrigado pela presença Hoje aqui com a gente Eu agradeço também Agradeço a vocês E agradeço principalmente Por vocês juntarem Como você falou Não deu pra todo mundo falar Mas juntar As pessoas Que eu amo tanto Tem outras também Que não tiveram Não tiveram oportunidade de falar Mas pessoas Que eu admiro Que eu Vou levar meu coração E levo meu coração Pra sempre Seja família Sejam amigos Todos são família Todos são os filhos de Deus Então são nossos irmãos Então Muito obrigada Pelas palavras De todos vocês Eu só tenho que agradecer E em oração Entregar todos vocês A Deus É o que eu posso fazer E assim a gente chega O final do nosso No Ritmo da Fé Especial de hoje Homenageando todas as mães E a nossa querida Gilene Cantini Tá afim de se divertir Então entre no Ritmo da Fé Tá afim de se